Após três meses da assinatura do contrato, a administração do aeroporto de São José dos Campos foi, enfim, transferida para a iniciativa privada. O anúncio foi feito em um evento realizado no próprio aeroporto, que contou com a presença do prefeito Anderson Farias, do secretário nacional de aviação civil, Ronei Gransman, e outras autoridades. Para Eduardo Valle, diretor da Aeroparte, empresa que vai administrar o espaço, o potencial da cidade e da região, foi o grande chamariz para a concretização do negócio. Um aeroporto eficiente, uma logística eficiente, vai transformar esse potencial todo da região em uma realização de negócios ainda maior. O grande sonho do Osíris, a gente quer acrescentar um pouquinho mais ao que ele sonhou. A Aeroparte venceu em fevereiro o leilão de concessão do aeroporto de São José dos Campos, arrematado em 16 milhões de reais. O acordo prevê que a empresa administre o espaço pelos próximos 30 anos, com a previsão de investimentos de 130 milhões de reais durante o período. Segundo o secretário nacional de aviação civil, essa nova fase do aeroporto pode ajudar a atrair investimentos para a cidade. O Vale do Paraíba é uma região muito desenvolvida, que demanda transporte aéreo. Nós temos aqui um dos maiores fabricantes de aviões do mundo, o que coloca o Brasil no topo da cadeia produtiva industrial mundial. E, de fato, o aeroporto é muito importante nesse contexto, de atrair investimentos, atrair novos negócios e colocar São José dos Campos definitivamente na malha aeroportuária do Brasil. Representando a Câmara, o presidente, Robertinho da Padaria, esteve no evento e também destacou a capacidade do aeroporto para fomentar a economia de São José. O aeroporto passou agora a ser privado, por uma empresa privada que vai poder fazer toda a gestão. Eu tenho certeza que ela vai ter tempo para poder investir e fazer isso aqui funcionar e dar lucro. Tem que dar lucro e poder fomentar também a economia através de movimentar o aeroporto. Porque, como eu falei, nossa cidade é capital do vale, é uma cidade que tem bastante indústria na nossa região. E São José passa a ser, diria, referência regional para outras cidades a partir do momento que o aeroporto começa, de fato, a funcionar. A empresa já começou a dar os primeiros passos no aeroporto com melhorias pontuais para a adequação da pista, que, neste primeiro momento, vai receber exclusivamente voos de carga. Ao longo dos anos, o plano é aumentar o trabalho de expansão no local. O nosso maior investimento vai ser a manutenção dessa infraestrutura ao longo do tempo. E, no médio prazo, nós queremos investir em dotar esse aeroporto de uma capacidade de logística muito maior do que ele tem. E, aí sim, integrar, fazer um grande centro de logística aqui, para cargas nacionais e internacionais, integrada ao próprio desenvolvimento, à própria economia da região toda. No fundo, é um diamante precioso, mas que precisa ser lapidado. Então, é isso que nós vamos observar agora, esse processo de lapidação. E eu tenho certeza que muita coisa boa virá para o nosso aeroporto no devido tempo. Iniciada a operação no aeroporto de São José, agora as atenções se voltam para as parcerias, visando, no futuro, o retorno dos voos comerciais. Já tem muitas conversas e negociações, agora cabe a Aeroparte, que vai fazer toda a parte de gestão, em ter e atrair agora esses voos, nem que seja para aeroportos que a gente consiga fazer as escalas, Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro. E está em negociação, juntamente as empresas, as operadoras de voos, para que a gente possa atrair aqui e já começar o mais rápido possível essas operações aqui de voos. Legenda Adriana Zanotto